Nenhuma flor, uma saudade Um verso apenas Ficou para lembrar A passagem daquela De grandes olhos leais E tristes mãos serenas A que o amor Fesanta E o sofrimento De lá E no entanto Ela andou Derramando as mãos plenas Naquele gesto bom Que era somente dela Sobre o meu peito Colírios Azucenas Dando ao meu coração Frescoras de capela Música 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 A letra só Nas urnas da memória Na arpa que andou a tánger Nenhum simples acorde E entre os amores, pobre amor, que tenho cido, esse amor fica assim, longe o meu desquecido, como um sepulcro abandonado sem história. Obrigada.